Pessoal, vamos falar sobre a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre o clima, a COP26, que começou ontem lá em Glasgow, na Escócia. O que se espera disso daí? Vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada? O que está acontecendo por lá? Vamos entender isso aqui através de várias notícias que foram sugeridas por Petista Libertário, República Popular do Bolsoquistão, esse nome foi a pessoa que escolheu, Alexandre Magno, líder da União dos Comedores de Gigantas, Galo do Bolsonaro, ASMR da Dilma, Comedor de Casadas do Ancapistão, Silar, Afonso Neto, Rafa Festeiro e mais um monte de gente aqui, realmente um monte de gente sugeriu notícias sobre isso, né? Então vamos lá. A conferência começou tipicamente mostrando a que veio. Biden dormindo na cerimônia de abertura. A imagem viralizou. Tem um vídeo disso daí. Ele estava dormindo mesmo, não estava só fechando o olhinho assim. Não pegaram uma foto só ruim dele, não. Ele realmente estava dormindo. E a gente sabe. Eu já fiz um vídeo sobre isso lá no Visão Libertária, explicando o que é a COP26, como foi na COP3, lá em 97, em Kyoto, que se estabeleceu o protocolo de Kyoto. Depois, na COP15 ou 20, não lembro, foi a Conferência de Paris, que tem o Acordo de Paris e coisa e tal. Mas o fato é, nem o protocolo de Kyoto, nem o Acordo de Paris estão funcionando e essas conferências, no final das contas, não servem pra nada. E felizmente que elas não servem pra nada. Por quê? Se elas funcionassem realmente, isso implicaria em governo dificultando a vida de indivíduos em troca de um suposto prevenção de mudanças climáticas. É mais uma daquelas coisas que o governo promete resolver, mas que, na verdade, não tem solução. O governo está prometendo isso só pra roubar o seu dinheiro, pra tirar a sua liberdade. No final das contas, todas essas medidas pra redução de carbono, não sei o que lá, o que elas fazem é aumentar o preço da energia, aumentar o preço da gasolina, aumentar o preço do gás e, no final das contas, as mudanças climáticas vão acontecer da mesma forma. Então, tomara que realmente seja isso, que não dê em nada esse negócio, que não saia nada dessa reunião, que qualquer coisa que sair vai só atrapalhar, não vai ajudar em nada. Mas, ao mesmo tempo, a gente está vendo aqui também a hipocrisia deste povo. Você olhar aqui, esse aqui é o estacionamento do aeroporto de Glasgow, com os jatinhos dos líderes que foram lá pra conferência. Lembra, esse pessoal está querendo proibir você de usar gasolina, proibir você de usar gás, usar combustíveis fósseis. Não pode usar carvão, não pode queimar lenha, não pode fazer agricultura, não pode comer carne, porque carne gera gases do efeito estufa. Então, é isso que eles querem. Eles querem proibir você de ter as coisas, mas eles, meu amigo, vai todo mundo de jatinho particular lá pra Glasgow, pra passear lá. Olha que maravilha. E não é só isso aqui não, tá? Isso aqui é o retrato da hipocrisia, mas tem aqui também a comitiva do Joe Biden com uma carreata de 85 veículos. Olha só, 85. E esses veículos aqui, meu amigo, não é coisa que gasta pouca gasolina. Não é um veículo 1.0, não, tá? Isso aqui é daquele pessoal que gasta. É tudo blindado, carro blindado, vocês sabem. É mais pesado, gasta muito mais gasolina. E tá aqui, 85 veículos à comissão do Biden. A verdade é que não foi em Glasgow, foi em Roma, né? Mas isso aí, a maior parte das pessoas fez isso, a maior parte dos líderes do mundo fez isso. Foi para Roma, para o G20, e de lá foi pra Glasgow, na Escócia, para a COP26. A exceção foi o Bolsonaro, que não foi pra poupar dinheiro. Um jatinho a menos lá no aeroporto de Glasgow. Só que os governadores resolveram brincar com essa coisa, né? E governadores de vários estados, tipicamente dos estados de oposição, foram passear lá em Glasgow. É, esse pessoal aqui pegou jatinho e foi pra Glasgow, meu amigo. Tá aqui, ó, comitiva. Espírito Santo, comitiva de seis pessoas aqui. Mato Grosso, comitiva de... Cadê a coisa? Não quero saber de... Ah, meta, não sei o que lá. A gente sabe que isso não vai funcionar nada, cara. Isso aí não tem lógica nenhuma, essas metas que a pessoa fala. Não funcionou em Kyoto, não funcionou em Paris, não vai funcionar agora também. Essas metas esquece. O que você tem que prestar atenção aqui é quantas pessoas foram junto. Mato Grosso, não fala... Deixa eu ver Minas Gerais aqui, quantas pessoas foram na comitiva de Minas Gerais. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pessoas em Minas Gerais. Ó, nove pessoas queimando combustível pra ir lá falar merda. Hélder Barbalho, quantas pessoas foram na comitiva? Não fala. Mas pode contar que cada uma dessas comitivas aqui tem uns... No mínimo, umas seis, sete pessoas, cada comitiva dessas. Então, olha que beleza, você pagando pra um monte de gente passear na Escócia, falar merda lá no clima, que não vai resolver nada esse negócio. Aliás, tomara que não resolva, porque se realmente eles começarem a implementar essas medidas, quem vai se ferrar é você, não são eles. Eles são ricos, eles têm dinheiro. Eles vão ficar passeando de jatinho pra cima e pra baixo. Você que vai ver a passagem de avião econômica subir pra caramba por causa dessas brincadeiras desse pessoal, né? Então, no final das contas, um monte de gente torrando dinheiro à toa saiu do Brasil pra ir pra lá pra fazer política também, né? Dá pra ver todo mundo de oposição. Dória, Leite, Wellington Dias, não sei o que é lá. Um monte de gente aqui brincando de passear na COP26 totalmente à toa. COP26 é a coisa mais inútil do universo. É a 26ª conferência que eles vão. A única coisa que eles conseguiram foi o Acordo de Paris. E mesmo o Acordo de Paris não tem ninguém cumprindo essa porra. O que eles fazem é exatamente o que o ministro do meio ambiente brasileiro falou. Prometeu redução de 50% das emissões. É sempre isso. Isso aqui, você tá achando que o Brasil é ruim nisso aqui? Não. Todo mundo fala isso. Todo mundo prometeu reduções em números aleatórios lá pra frente sem se comprometer com nada, na verdade. A China é pior ainda. A China não se comprometeu com absolutamente nada nesses protocolos e tá sendo pressão máxima na COP. Vamos fazer o que com a China? Fala a verdade. A China tá cagando pra isso. Eles estão com o problema energético deles lá. Eles estão aumentando o consumo de carvão e falaram que vão aumentar mesmo, apesar de terem prometido nessas conferências que diminuiu o uso de carvão. No final das contas, meu amigo, isso daí é lorota. País nenhum vai seguir esse troço. E esse pessoal todo que tá passeando lá em Glasgow tá indo à toa, completamente à toa, só pra fazer ponto político. E, lógico, gastar um dinheirinho e passear na Europa, né? Ninguém é de ferro, né? Então é isso daí. O que mais esperar da COP? Lógico, muita lacração da esquerda, né? Essa pauta ambiental, vocês sabem. A pauta ambiental, ela existe, como eu falei. O governo não tem como resolver a mudança climática. O que acontece é, ele quer restringir os seus direitos, ele quer tirar dinheiro de você via impostos, ele quer aumentar o preço das coisas, para ele ficar com esse dinheiro e supostamente resolver o problema. Lógico que não vai resolver, vai ficar pra ele. O governo, mais uma vez, usando o velho truque dele de roubar as pessoas com base em promessas de coisas que eles não podem cumprir, né? O governo faz isso direto. Promete acabar com inundação, nunca vai acabar com inundação. Promete acabar com a fome no mundo, nunca vai acabar com a fome no mundo. No final das contas, prometem coisas que eles não conseguem cumprir para pegar o dinheiro e depois não cumprem. Não tem como cumprir mesmo. É o que vai acontecer aqui com a mudança climática, né? Principalmente socialistas fazendo isso. Portanto, não é de se estranhar esse tipo de manchete, né? Bolsonaro ameaça a vida na terra. Sim, queimadas na Amazônia, que não teve nenhum aumento significativo em relação à época do PT, tá? Vocês podem ver. Ah, nego tá falando que agora que tá um absurdo, não sei o que lá. Não, se você olhar o gráfico, na época do PT era muito maior as queimadas na Amazônia. Mas agora Bolsonaro tá ameaçando a vida na terra. Olha que absurdo, né? Olha só como é que tá. A Amazônia toda tá assim, ó. Isso aqui... Se bobear essa foto, nem é da Amazônia. Essa pessoa é mestre em pegar a foto de lugar aleatório e dizer que é Amazônia, né? Ah, olha só que absurdo isso aqui. Bolsonaro genocida. Tem umas vaquinhas no meio do mato, caramba. E um foguinho aí... Ih, cacete. Aí acabou o mundo. Vai matar todas as pessoas, né? Enfim, esquerdismo puro. E como não podia deixar de ser, é lógico, uma coisa muito importante nessa COP26 é o racismo climático. É, se você ler aqui, ele fala que não porque as mudanças climáticas prejudicam mais as pessoas mais pobres, as pessoas mais pobres são negras, então existe um racismo climático, não sei. É louco, é esquerdismo, meu amigo, é esquerdismo. O nego joga um monte de palavra ali pra ver o que cola pra conseguir tirar mais dinheiro pra eles. É isso, normal, padrão. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.